E aí, pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo. Nós agora vamos dar o pontapé inicial do nosso curso do TJ Ceará, organizado pela tradicional Banca Sebrasp. Então, esta aula aqui é uma aula de apresentação, para mostrar como que vai acontecer o nosso curso, e nela nós já vamos ter dicas importantíssimas. A gente chama de aula especial, demonstrativa, porque ela vai para o canal do YouTube e também vai para a plataforma do nosso curso. E é muito importante que vocês assistam até o final, porque vão ficar por dentro de tudo o que vai acontecer no nosso curso, e igual eu já disse, vamos ter dicas importantes neste primeiro encontro. Vamos lá, então? Chega junto aqui com o Prof. Rápido. Para quem ainda não está em uma das nossas redes sociais, na verdade, né? Chega aí, juntem todas elas. Temos aí o canal do YouTube, o canal mais curto do mundo dos concurseiros, o Telegram e o Instagram. Vai ser aí um motivo de grande alegria termos comigo nas redes sociais. Pois bem, como eu disse, a Banca Organizadora é a Sebrasp, nós ainda estamos naquele momento de pré-edital, uma vez que nós só temos o extrato do contrato, mas uma coisa interessante, que nesse extrato, já possui ali diversas características, diversas particularidades, do que será o edital. Então, por isso que nós lançamos esse curso do TJ Ceará. Claro, se houver alguma modificação lá no edital, nós vamos adaptar o nosso curso e você vai ter aí tudo fresquinho, tá bom? Então, a prova. A definir, porque ainda não tem a data no extrato. Lá, no extrato do contrato, fala que a discursiva vai ter peso 2. Então, aqui a gente já fica com um alerta, tipo, olha, a redação é importantíssima. Então, tem que levar a sério a disciplina de redação, como qualquer outra disciplina, como raciocínio lógico, língua portuguesa. A redação precisa estar no seu ciclo de estudo. Daqui a pouquinho, eu vou falar sobre isso. E o que nós temos neste documento? Ele fala o seguinte, a banca vai cobrar uma produção textual de tema específico. Na verdade, ela usa um outro termo, correlato aos temas específicos. Porque quando a gente usa correlato, pode ser um tema de atualidades, mas que tenha sentido, que tenha uma relação direta com os temas específicos. Aí, olhando para esse arquivo, quais são os temas específicos? Eu até destaquei aqui na nossa aula, quais são esses conteúdos? Noções de direito constitucional, noções de direito administrativo, noções de direito processual civil, noções de direito processual penal, noções de administração pública. Então, veja, o tema de redação terá uma correlação com uma dessas áreas. E aí, o que o Prof. Rafa fez? O Prof. Rafa montou um time galáctico mesmo para fazer esse concurso direcionado para o TJ Será. Porque eu só trabalho com temas de ciências humanas, com temas de atualidades. Como os temas aqui vão ter um diálogo com temas específicos, eu tive que chamar um time para oferecer esse curso para vocês, como eu vou mostrar daqui a pouquinho. Uma coisa interessante que está lá no edital é que a banca colocou no mínimo 20 linhas e no máximo 30 linhas. Então, muito provavelmente, a banca Sebrasp continuará com a sua cobrança típica. O que isso quer dizer? Ela facilita muito a vida dos candidatos, no que se refere à discursiva. Lá no objetivo ela ferra, né? Que é o negócio certo e errado. Mas na discursiva ela facilita. Porque ela coloca, na maioria das vezes, três tópicos. E aí, o que vai acontecer? Aqueles tópicos vão nortear o debate. Você não vai precisar inventar nenhum tópico, né? Como é no modelo mais tradicional de redação, do gênero dissertativo argumentativo, para defender. Os três tópicos vão estar ali. E aí, o pulo do gato é desenvolver integralmente o que foi colocado. Aí, o que a gente faz de estrutura? No primeiro parágrafo, uma breve introdução, né? O segundo parágrafo é o tópico 1. O terceiro parágrafo é o desenvolvimento do tópico 2. E o quarto parágrafo, se houver o tópico 3, ele é transformado em conclusão. Se não houver o tópico 3, se não existir, a gente faz uma conclusão clássica. Mas fiquem tranquilos. Essa parte de estrutura será aprofundada pelo nosso coordenador de estudos de casa e questões específicas, que é o professor mestre Valdim Brois, que vai trabalhar no módulo seguinte, no segundo módulo do curso, a estrutura passo a passo. Bem, eu já queria chamar a atenção aqui de vocês também, de como estudar a redação, tá? Porque eu já iniciei aqui a nossa apresentação falando que a redação é uma disciplina como qualquer outra. E, de fato, é. Você vai separar dois dias, tá? No seu planejamento de estudos para a redação. Então, da mesma forma que você coloca as outras matérias para estudar, a redação vai estar lá. Então, vamos pegar aqui de forma hipotética. Segunda-feira... Vamos pegar aqui quarta-feira e domingo. Quarta-domingo. Você vai escolher um tema e lá no nosso curso vai ter um módulo só de propostas, tá? De redação. Só de propostas. Você vai ter um arquivo lá com várias propostas. Escolhe o tema. Aí você vai estudar na quarta-feira sobre aquele tema. Vai pegar, vai estudar, vai dar uma olhada. E é uma coisa interessante, quando é questões específicas, o próprio estudo para a parte objetiva já vai te ajudar pra caramba aqui na prova específica. Aí o que que vai acontecer? Você vai estudar aquele tema, ampliando o repertório, né? Colocando em práticas técnicas aprendidas. E aí, no domingo, você vai treinar. Você vai colocar em prática. Aí você pega lá o texto motivador, a folha de rascunha, a folha definitiva, finge que está no dia da prova e vai cronometrar. O tempo ideal é não ultrapassar uma hora e meia. É ficar de uma hora a uma hora e meia, mas jamais passar uma hora e meia pra não atrapalhar a prova objetiva. Você fazendo isso toda semana ou de 15 em 15 dias, até mesmo que a gente está num período ainda pré-edital, você vai chegar voando, né? E vai conseguir uma excelente nota. Então, não tenha a menor dúvida que irá contribuir pra sua aprovação. Lembrando, a nota da redação tem peso 2, tá bom? Conhecimentos gerais, peso 1. É redação, peso 2. E os conhecimentos específicos têm peso 3. Então, tem que mandar bem demais. Como que está organizado o curso? Nós vamos ter 12 módulos. Nesses 12 módulos, os professores vão trabalhar os conteúdos específicos e agora uma atenção especial. Nós não vamos fazer um curso como se fosse uma preparação pra prova objetiva, tá? Eu já orientei os professores que estão participando a selecionar temas que são mais potenciais de cair na prova, beleza? Estrutura passo a passo. Na próxima aula, o professor Valdim Broz vai trabalhar isso com vocês. Gramática aplicada à redação. E os alunos terão direito a três correções personalizadas que eu vou explicar daqui a pouquinho porque é que elas são personalizadas. O curso está estruturado em videoaulas, objetivas e didáticas, nada de enrolação, tudo direto ao ponto. Os slides utilizados pelos professores serão disponibilizados até pra facilitar no momento de revisão. e essas três correções elas são realizadas por professores da equipe qualificadíssimos, tá? No caso aqui até do TJ Ceará eu selecionei a nossa professora Eliana Miscali, que é uma professora mestre, né? E ela tem anos de experiência e vai orientar vocês detalhadamente o que deu certo, o que deu errado e o que é que precisa melhorar. O prazo de retorno das correções é de cinco dias úteis, tá? Então, enviou, aí não conta sábado, domingo e feriado, enviou, conta lá, cinco dias úteis que você vai ter esse retorno detalhado. Como que você recebe esse arquivo, né? Tudo por e-mail, a gente tem aqui o nosso e-mail institucional, está aqui, ó, no slide, magodaredação.gmail.com você vai enviar a sua redação por e-mail, né? Vai baixar a folha de redação, escrever de forma manuscrita em caneta preta transparente, vai digitalizar em PDF e vai nos encaminhar. A professora Eliana vai pegar lá o seu texto, né? Vai fazer uma correção minuciosa e vai te enviar um arquivo em PDF. Nesse arquivo em PDF, a redação que você enviou vai estar ali para mostrar que foi aquela redação que foi corrigida. Nós vamos ter dois ícones. Quando você clicar no primeiro ícone, você vai escutar a correção de conteúdo, de estrutura e no segundo ícone, você vai clicar e vai escutar a correção de gramática. No finalzinho, vai vir aqui os critérios adotados pela banca e as notas. No caso, como nós estamos no pré-edital, vamos utilizar o padrão SEBRASP mesmo, de provas anteriores e depois, quando o edital for publicado, a gente faz o ajuste ali, caso, né, seja necessário. Bem, a validade do curso vai até o dia da prova, você pode baixar todos os materiais, as videoaulas não dá para baixar, mas você pode assistir quantas vezes quiser até o dia da prova. Qualquer suporte técnico, a plataforma da Hotmart, que é a plataforma que a gente comercializa os nossos cursos, dá uma resposta muito rápida em dias úteis e dúvidas pedagógicas aí comigo, né? Você pode mandar tanto para o nosso e-mail como também para o nosso WhatsApp, eu vou, obviamente, responder. Bem, cronograma do curso, vamos lá, isso aqui é o filé em ombro, presta atenção como que ele está montado aqui para oferecer o melhor. nós vamos ter aqui a estrutura ideal, tá? Com o professor Waldir Broz, depois nós vamos começar com os temas específicos, aí vem o professor mestre, Cristiano, que vai falar sobre, né, as noções de direito constitucional, depois o Cristiano continua com o direito administrativo e a administração pública. Beleza? Fechou essas três rodadas temáticas, nós vamos ter um modo no qual você vai baixar as questões e vai treinar a partir dessas questões que estão lá. Continuamos com o conteúdo, olha, mas três rodadas especiais. Aí vem o professor mestre Waldir Broz, que é o coordenador do curso de discursivas, tá, da nossa equipe, e vai falar de temas gerais de justiça e cidadania, fazendo essa ponte entre os temas específicos e atualidades. Depois vem o professor doutor Ricardo Braida para falar de direito civil e processual penal. Aí a gente fecha um conjunto de temas específicos, né, dos temas mais potenciais de surgirem no dia da sua prova. Continuando no cronograma, vem a Jaque, que é especialista em gramática e vai trabalhar aulas especiais de gramática aplicada à redação. E para fechar com um chave de ouro, vem o professor mestre Waldir Broz, e vai analisar diversas redações para mostrar para os alunos, olha, nessa aqui nós temos pontos fortes, nessa aqui temos pontos fracos, o que que poderia fazer para chegar numa nota melhor. Então é um curso bem redondinho, bem completo, oferecendo o melhor aí para vocês. Prof, como é que eu faço para adquirir o curso? Bem, você vai clicar na descrição desse vídeo aqui, no caso do canal do YouTube, vai clicar e vai ser direcionado para o curso. Ou, pode entrar lá no meu site, www.professorrafaelreis.com.br e aí você vai lá na aba de concursos públicos no menu, você vai ter todos os nossos cursos ativos. E um deles vai ser ali o TJ do Ceará. Podem ter certeza que essa é uma preparação incrível. Pode contar comigo, com a nossa equipe Mago da Redação. Tamo junto, um grande abraço, bons estudos.